Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Andresson Melo 46, diretamente aqui de Panamirim Tô na garagem de casa né galera? Como vocês podem ver, o cavalinho manso tá aqui Cavalinho, show de bola, fizemos uma viagem pra Chapada Diamantina Você que não acompanhou, acompanha aí, vai ver a viagem do começo Não vai acompanhar o fim né, que deu um probleminha na minha câmera Mas foi primeira de luxo, salve a verona Daquele jeito, carro de mamãe, carro do mano E o vídeo de hoje galera, é pra mostrar pra vocês o negócio show de bola Que vão fazer vários vídeos aqui, que é o Trike Drift Show de bola Vocês podem ver, é um triciclo motorizado, é galera O motor desse triciclo é de 125, show de bola Quem sabe se a gente não bota o motor maior, um de 250 Ave Maria, vai voar E aonde eu vou fazer vários vídeos com ele, vai ser ali ó galera Ali tem uma rotatória, tem um negócio bacana E vocês vão acompanhar, vai ter vários desafios também Vou chamar meu mano pra fazer um desafio E mostrar um pouco pra vocês dessa aventura Agora fica aí galera, com o Muno Felipe do Trike Drift Show de bola Vai que vai, fui! Bom galera, sentei aqui agora perto do Drag Drift Pra mostrar pra mostrar pra vocês um pouco como é o nosso novo brinquedo aqui no canal Motor é de BIS 125, partida elétrica aqui ó Show de bola Bateria zona aqui atrás O pneu do kart, né? O eixo do kart A frente é de mobilete Eu tô pensando em botar uma frente mais reforçada De uma BIS, de uma ROPS lá, tô vendo aí Aqui é o chassi, né? Como é que vocês podem ver a parte de ferro O tanque da gasolina tá ali ó O motorzão E o banco E eu vou, né galera Como vocês já podem ver ali ó Já tô soltando o motor Soltei a gasolina Tirei já da do suporte ali Vou levar o motor pra dar um talento daquele, né? Tirar toda a infiltração que tem de óleo vazando É, dar uma pintura Vou dar uma pintura geral no Trike Qual é a cor que vocês queriam ver no Trike Drift, galera? Deixa aí no comentário Que eu vou estar olhando cada um de vocês Vai ser show de bola E vou dar essa revisão Vou fazer um cano de escala Quando eu moro no condomínio fechado Aí incomodar bastante Então eu vou fazer um cano Botar um cano lá atrás Já comprei o cano Vai ser show de bola E comprar uns acessórios Pra modificar o nosso Trike Drift, né galera? Acompanha aí que vai ser show de bola Vamos botar pra descer, pra parar Bom, pessoal, como vocês podem ver Já estou sentado aqui, né? Olha a visão que a gente tem Do Trike Drift Show de bola Acompanha aí Que vai ser show de bola Eu vou botar pra arrepiar Quero dar 360 Cavalinho pra fazer Tudo Vamos que vamos Daquele jeito Se estou chegando agora Seja bem-vindo Ativa aí o sininho Pra ficar por dentro Todos os conteúdos E deixa aquele like, né galera? Mais uma vez Muito obrigado Valeu Vai Tchau, tchau